Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? O mundo Deus lhe mostra uma solução Com a terra as risas ele planta e Deus atende Me protege e me defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar assim, já se do morro Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai mesmo ao te ver, eu te exaltar E te verá te amar, eu te ver mesmo esse sorrir Você é que você nasceu já vai ser Já sabia do que você tinha mesmo para te vencer E que se Deus quer agir, ninguém pode perder Então você verá cumprida na palavra que o Senhor falou Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha palavra tinha o gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te ver, eu te ver, eu te ver Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá cumprir tudo o que tem te prometido Quem te verá cumprir tudo o que tem te prometido Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha palavra tinha o gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de fé, a minha vitória, hoje tem sabor de fé, tem sabor de fé, a minha vitória, hoje tem sabor de fé. Tem sabor de fé, a minha vitória, hoje tem sabor de fé, a minha vitória, hoje tem sabor de fé.